Quando eu falo com você que lama são apenas partículas de areia agrupadas em meio a coisas, meu filho Olha aí pra você ver, ó Acopla a lama aqui e para de rodar, mas não finge Só que aí eu te falo, aquela velha história Empurra, mas não finge, é mountain bike Não tem jeito, o suporte à sua brutalidade é o seu psicológico Não vale fingir, é o esporte da superação, da vontade indomável Das adversidades climáticas, físico e psíquicas Então, se você tem a vontade indomável, não é uma lama que vai te parar Não é um rock garden, não é um empurra bike, não é uma areia Sabe por quê? Porque ninguém para o ser humano com a vontade indomável Então você empurra, rasteja, arrasta a bike, carrega ela na nuca Mas atravessa o arco do triunfo Esse é o nosso esporte, olha aí As mulheres vão dominar o mundo Bruto demais Bruto demais